Bateu a doida aqui, eu vou fazer o seguinte, mano, vou pegar uma maquininha, você já conhece a maquininha, ó Olha só, se você vive de saco cheio, porque quando você vai fazer a sua barba, fica sempre uma falinha zoada, meu irmão Nesse vídeo eu vou te falar uma dica sensacional pra você deixar sempre aquela barba no estilo e bem preenchida Então, vem comigo Ei, aqui é o Andrew, ó, se você não é inscrito, meu irmão, clica no se inscrever Porque eu tô vendo aqui que muita gente que assiste meus vídeos nem sequer tá inscrito no canal E, velho, você tá perdendo muito vídeo bacana pra você se desenvolver, pra você ficar mais estiloso, pra você ficar mais bonito E se você não se inscrever, tudo isso vai ficar de lado Então clica aí, já deixa aquele like, já ativa o sininho também, recebe todos os vídeos, demorou? E, velho, todo cara que quer deixar a barba crescer, quer ter uma barba completa, uma barba bem preenchida Isso leva tempo, isso pra mim, principalmente, precisou ter toda uma saga onde eu precisei usar produtos Levou um tempo, minha barba era assim, demorou um tempo até eu conseguir poder ela usar no estilo que eu quiser E aqui no canal, se você ainda não viu, tem a playlist da Saga Lenhador Você pode ir lá e tem todos os vídeos mostrando mês a mês como foi a minha evolução, que produto que eu usei Vai lá e confere sobre isso Mas esse vídeo é pra te dar uma dica pra você resolver na hora Pra você preencher sua barba, deixar estilosa, pra seja lá o que você quiser fazer Ir pra algum evento, participar de alguma foto, algum encontro E tá com aquela barba bonitinha, no estilo E eu vou te falar que isso aqui é um segredo de artista, hein, velho Muita galera aí, artista, cantor, galera da TV, usa demais esse segredo É claro que eu vou mostrar pra vocês o preenchedor de barba, da Barba Robusta Tem várias dicas caseiras que você pode fazer Mas, cara, eu já testei várias dicas com lápis, com maquiagem, com coisa assim Tipo, tem umas gambiarrinhas que você pode fazer Mas esse produto aqui, ele foi feito especialmente pra barba, tá? Você vai conseguir colocar no rosto, a barba absorve bem Ela não sai com suor, não sai esfregando, não sai do seu rosto Então você vai conseguir ter um produto bem bacana Que é específico pra barba e não vai precisar usar qualquer outro tipo de dica Esse aqui é o preenchedor da Barba Robusta E, ó, veio uma caixa sensacional Vem nessa caixa aqui, ó, bonitinha, chega na sua casa Inclusive aqui, ó, tem escrito cupom, não sei o que, meu irmão Vocês têm o cupom AENDURE, tá? Vou deixar na descrição, você pode ali conferir o cupom e aproveitar Mas, ó, vem numa caixa sensacional dessa aqui Super bem embalado, claro Cara, eu amo abrir produto com plástico bolho aqui, ó Se você gosta também, já clica no like E, ó, a gente tira aqui e, assim Esse aqui, ó, é o kit que vem, mano Muito demais Inclusive, eu vou sortear, tá? Eu tô com mais dois Então eu tô com três kits aqui que eu vou sortear pra galera Vou sortear lá no meu Instagram Vai rolar a partir desse vídeo Mais umas duas semanas vai estar rodando o sorteio Então aproveita Eu vou postar lá Você posta e você tem a chance de ganhar esse kit aí Pra você também deixar a sua barba da hora demais Vai lá, comenta, participa As regras vão ser bem simples Vão estar lá na descrição Vou deixar o link pro sorteio aqui embaixo também E quando acabar, infelizmente, se você assistiu esse vídeo tarde demais Você não aproveitou Mas vai ter o link também pra você adquirir o produto na descrição, beleza? Com desconto especial, claro Quem segue o meu canal já viu esse produto antes Ele era esse aqui, ó E agora atualizou Virou muito maior Muito mais robusto Digno do nome, né? Barba robusta Então vem bem mais produto E você vai conseguir aí manter a sua barba no estilo por mais tempo Um desse aqui Dura praticamente um mês aí Pra você deixar sempre a sua barba da hora E junto com ele também vem esse pente de madeira Que é o melhor pra barba Que também é uma régua Então você deixa o desenho da sua barba Do jeito que você quiser Seja mais redonda Seja mais reta Você consegue ir estilizando a sua barba Utilizando essa régua aqui Que também é legal demais Então você pode colocar aqui E ir arrumando a barba do jeito que você quiser Ah, meu irmão Minha barba quase nem tem falha Uma barba da hora demais Já tá bem preenchida Eu acho que eu vou fazer o seguinte Cara Bateu a doida aqui Eu vou fazer o seguinte Mano Vou pegar a maquininha Você já conhece a maquininha? Vou cavocar Vou cavocar essa barba aqui E deixar toda falhada, mano Vamos lá Ih, ai, ai É, meu irmão Acabou aqueles buracos de rato aqui Deu a louca no Andrew O ruim que a barba é tão preenchida Que mesmo assim Mas olha só isso, cara Então é o seguinte Deixei minha barba toda zoada agora Inclusive essa maquininha aqui É sensacional Eu já falei dela aqui no canal Vou deixar o link no card É uma maquininha muito top, tá? Eu gosto demais dela Eu uso tanto pra fazer a barba Quanto pra depilar Eu uso demais pra depilar no meu dia a dia Porque é diferenciado Então tá aqui a minha barba cavocada Toda zoada Toda cavocada Mas é o seguinte A gente vai usar o preenchedor Pra dar um estilo nele Enquanto eu vou passando Vou deixar até aqui mais pro lado Que eu vou mostrar pra vocês Os antes e depois Que os caras me mandaram Lá deles Olha essa galera Com uma barba assim, ó Uma diversidade legal de barbas Pra você ver também Às vezes você tem uma barba Mais ou menos do estilo desses caras E você vai vendo o antes e depois deles Que legal A mudança Cadê? Essa mudança é instantânea Porque o preenchedor é o seguinte Você vai passando Vamos ver essa falhona aqui Você vai passando E na hora Na hora Vai preenchendo Então é um pente bem legal Um pente mais curvadinho Assim Então ele se adequa legal Ao rosto, né? Então quando você vai passar Ele vai bem bacana ali na sua barba Olha os buracão de rato Enquanto isso, cara Olha a evolução da galera aí Olha a mudança da rapaziada Olha só Olha só Como fica diferente a barba Como fica uma barba Bem mais aparente Uma barba bem mais, né? Daquele respeito Aquela barba assim Que o cara se orgulha, né? De mostrar Que fica diferenciada Ela destaca Aquilo que você tem E assim Muitas vezes a gente tem uma barba Com falhas Mas aquela falha Tem fio ali Isso aqui é um fio Um pouco mais Transparente Sabe? Aquele fio Mais folículo Assim Que não aparece muito Mas quando você passa O preenchedor Ele vai preencher esse fio Ele vai Né? Tonalizar esse fio E aí sua barba Vai aparecer Bem mais O problema aqui Que eu calvoquei tanto Nessa parte aqui Que nem fio sobrou Então vai acabar Ficando uma falha ali O negócio é eu pentear A barba por cima Inclusive isso aqui, ó É uma dica pra vocês, ó Se você tem fios Perto de uma falha Você pode Pentear ele Na direção da falha Uma direção Legal que eu gosto É mais ou menos Assim, ó 45 graus Não, um pouquinho menos Mas mais na direção Aqui da orelha Até a boca Você penteia A sua barba Nessa direção Então quando você tiver Pintando aí, né Preenchendo a sua barba Com o preenchedor Você usa Nessa direção aqui Pra finalizar, tá? E agora você liga A barba preenchida, ó Lembrando que eu cavoquei Toda a minha barba Com a maquininha, né? Minha barba tava toda Cavocada com essa maquininha E agora aqui, ó Passei o preenchedor A barba ficou Bem mais aparente Bem mais preenchida Bem mais robusta mesmo Assim, dando aquele Respeito Mostrando aquela barba De qualidade Aí, pô Vou pra um evento Vou pra uma parada Assim, que pô Vou aparecer na foto Você vai sair na foto Bem demais Preenchendo a sua barba, tá? E agora quem segue Os vídeos de evolução dos inscritos Sabe disso demais Que quem tá deixando A barba crescer Geralmente E foi muito No meu caso O que mais demora O que cresce por último É a parte dos conectores Essa região aqui, ó Demora demais Pra conectar a barba Com o restante Aqui do cavanhaque Então, uma solução Bacana demais Durante esse processo Que tá com aquela falha Aparente Velho, o preenchedor Vai te ajudar nisso Ele vai te ajudar A deixar essa parte Muito mais legal Inclusive, eu tava olhando A evolução da galera Que mandou Tem um parceiro aqui, ó O caso dele é exatamente esse A barba dele tava ali, ó Vou deixar aqui do lado Pra vocês ficarem melhor Mas essa parte aqui, ó Dos conectores Tava bem mais rala E depois Na evolução dele No depois Olha como preencheu Como ficou muito Mais show Essa barba Esse outro parceiro Com uma barba bem bacana Na região de baixo Aqui Bem robusta Na parte de baixo Mas a parte lateral Um pouco mais ralinha Uma qualidade menor de barba Uma quantidade menor de fios E acaba acontecendo Aquela coisa mais ralinha E aí, preenchendo depois Olha aquela barba Bem completa Aquela barba da hora Estilosa Fechadinha Bem bonita Então, show demais, cara Os antes e depois De ser rapaziada Se você quiser aproveitar também Vou deixar lá O sorteio pra vocês Então, tá na descrição Se você quiser Já garantir o seu Já garante com desconto especial Que também Tá na descrição Cara, é sensacional Esse preenchedor É uma forma rápida De você se livrar De falhas E deixar essa barba da hora Instantaneamente Na hora Você colocou com rapidinho Já tá legal demais Então, meu irmão Não perde tempo Garante seu kit Vai lá Você pode estilizar Sua barba Como você quiser Você tem aqui também Essa regrinha Que é sensacional Conforme você for deixando Crescer a sua barba Um pente de madeira É muito melhor Do que qualquer outro pente Na hora de arrumar a barba Porque ele não dá frizz Ele não tem aquela estática Que quando Os pentes de plástico Normalmente tem Quando você passa Ele vai dar estática E vai deixar o fio Todo arrepiado O pente de madeira Evita isso Deixa essa barba Muito mais bonita Além de estimular Também os olhos naturais A barba Então, cara Pente de madeira É o melhor para a barba Tá? Fica a dica Bem, eu já estou usando O meu preenchedor No meu dia a dia Garante o seu Eu já carruquei Minha barba inteira Vou ter que dar uma arrumada Agora depois desse vídeo Mas, velho Se você curtiu Então deixa aquele like Aproveita Aqui está na descrição O link E não deixe de participar Do sorteio Mas está lá no Instagram Corre lá E aproveita Fechou? Um grande abraço para você Tamo junto E clica no sininho E se inscreve Porque senão você vai perder os vídeos E não vai ficar estiloso Tamo junto Um abraço Valeu, irmão